Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês sobre todos os babados pós-solteiros, ilhados e desesperados. Sim, gente. O programa acabou semana passada. A gente fez um vídeo super completo sobre a trajetória de todo mundo nessa segunda temporada de solteiros, ilhados e desesperados, singles inferno, solteiros e pelados, você que escolhe. E, cara, o programa acabou tendo várias reviravoltas. Por exemplo, o trio principal formado por Suu Kyi, Jin Yang e Jong-un. A gente teve um desfecho totalmente diferente do que a gente estava esperando, com base nos episódios que a gente já havia visto. E, cara, foi um desfecho muito gostoso. Mas, ao contrário do ano passado, a gente está tendo muitas confirmações de pessoas que estão juntas depois do reality. Cara, quem que está junto? A gente sabe que algumas pessoas, vocês já sabem, mas a gente ficou sabendo que muita gente que a gente não imaginava realmente está aí com confirmação. Então, fica até o final se você quiser saber de todos os casais que ficaram juntos pós-reality. Será que tem casais que a gente nem sabia que estavam juntos no reality porque nunca tiveram interação, mas talvez possam estar juntos na vida real depois do reality, se conhecer melhor aqui fora? Fica até o final, gente. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, porque vocês buzinaram muito o vídeo passado, falando que estava incompleto, que agora tinha novas informações, e a gente trouxe. Tu acha bom dar, viu? Manda pros amiguinhos, hein? Aqui também estou super sem isso. Valeu do lado do joinha pra você doar uma quantia de dinheiro pra nós. Por favor, nos ajude. Sim, não custa nada vocês irem ajudar a gente também nas nossas redes sociais ao lado. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos roxinha, temos TikToks, estamos em todo lugar da internet, é só você procurar. Singles Inferno é um reality show de namoro da Netflix em parceria com o canal sul-coreano JTBC, baseado no sucesso de Too Hot to Handle, em que 10 homens e mulheres são levados pra uma ilha tropical e deserta. Conforme os participantes se conhecem e desenvolvem relações, eles terão a oportunidade de sair para o encontro romântico no paraíso. E estamos atualmente na segunda temporada, e é muito importante pra você que não viu o reality show ainda, vai ter muito spoiler nesse vídeo, de todos os casais que saíram no final da ilha. Então, se você não quiser saber, volta pra ver esse vídeo quando você tiver terminado. Então, no final das contas, a gente teve três casais que saíram da ilha e a formação ficou a seguinte. A pianista Surgi e o barista Jung Woo, a pintora So Eun e o economista Yoon Jae, e a tímida atriz So Eun e o afagate Se Jo. Começando aí de Surgi e Jung Woo, né, gente? Foi o maior choque da temporada. Eu acho que a Surgi ensinou muito o que é ser mulher nos dias de hoje, que às vezes a gente precisa escolher quem gosta da gente do que a pessoa que talvez a gente tenha mais atração. Ela chegou a dizer no final, cara, a vida inteira eu namorei pessoas que eu gostava, e que eu ia atrás, e que eu sofria. Agora, acho que era na hora de eu escolher uma pessoa que gosta de mim pra comer de conversa, e quem sabe reverter um pouco desse jogo. Não à toa, eu tô aqui solteira há tanto tempo. E ela escolheu seu grande amigo na ilha, o Jung Woo, ao invés do YouTube motoqueiro, de Niang, que era a pessoa que, claramente, ela tinha um interesse físico maior. Foi a maior reviravó da temporada, porque a gente achou que o nosso cachorrinho fofinho, Jung Woo, barista, dono de um café, seria aquela pessoa que amaria muito alguém, mas que no final as coisas não dariam certo pra ele, mas todo mundo ia adotar, porque ele é muito querido. Mas não, cara. Ele mostrou que às vezes os bonzinhos saem sim da friendzone. E assim, cara, a galera ficou muito feliz em saber que ela escolheu ele, mas e o pós-ilha? Será que eles ainda estão juntos? A resposta é sim, gente. Sim, eles estão juntos. O elenco semana passada fez algo babadeiro, que a gente queria que tivesse acontecido na primeira temporada também. A Netflix organizou que é um reacting grupo, onde todos eles sentaram pra rever as cenas mais importantes da temporada, e a Surge e o Jung Woo deram muito na cara que eles estavam juntos. Por exemplo, ao rever a cena que o Jin Yang e a Surge vão no paraíso, o Jung Woo fica agradecido por eles só terem segurado as mãos, e a Surge ficou toda tímida, tipo, meu Deus, o Jung Woo vai ver isso? Meu Deus! Sons manjabungi, daenghane. 저�re, 가운데, dunh, e o que é isso? Dori, sai, caman. 빨리, né? A gente pode ver a cena que eu estou falando agora, e eu acho que eu estou emocionante. Sim, eu estou muito emocionante. Mas eu vou ver a cena de meu filme, o Jung Woo também. É verdade. O que é? Eu vou ver a cena de monge. Eu vou ver a cena que eu vou ver a cena. A gente. A gente é o Jung Woo. A gente é o Jung Woo. A gente é o Jung Woo. A gente tem uma outra cena ainda. A Min Su, quem se lembra, a novada que chegou por último, na ele estava descrevendo como que era a dinâmica ali, para ganhar os dates no paraíso. E ela falou que ela tinha o interesse no Jin Yang, ela tinha percebido. que a Surg e o Jinyang tinham ali um negócio que ela ficou muito feliz quando a Surg não ganhou o desafio ela podia convidar o Jinyang no lugar da Surg pra ir pro paraíso e a Surg falou fica tranquila, minha filha, não tem mais competição aqui eu já tenho o meu macho pode ficar com esse bushi a gente tá para prazer obviamente Na verdade, quando a Surg e o Jinyang tem o que tem a atenção então a Surg foi a corrida e o resultado não foi bom na verdade, eu acho que eu acho um pouco mais ai, o Jinyang é o melhor e bom, depois que eles deixaram na nossa cara que eles estavam juntos só faltava debutar no Instagram, né? postar a fotinha para mostrar para todo mundo oficialmente que eles estavam juntos e veio aí o Jinyangu postou em seu Instagram fotinhas fofas das máquinas 3x4 que são febre entre amigos e casais na Coreia mostrando que ele e a Surg seguem vivíssimos porque não é só rola debut no Instagram para casais oficiais na Coreia além disso, as fãs captaram o Jinyangu como sendo a pessoa que estava filmando a Surg em um dos vídeos que ela estava tocando piano muito apaixonados e melhores amigos assim como eles eram lá na ilha outro casal que a gente precisa falar aqui obviamente da nossa Sohee com o Sejoon um homem que chegou aos 45 do segundo tempo e conquistou o coração de todos com o seu jeito elegante sexy, charmoso e querido de ser e a Sohee, né gente? que sofreu a temporada inteira atrás do Yoon Jae com aquilo que os coreanos gostam de chamar de one-sided love ela realmente gostava se declarava para ele fazer de tudo mas ele não a correspondia de jeito nenhum e a gente parecia também que e parecia também que estava tudo fadado a solidão que no final ele ia ficar igual a gente achava que o Jinyangu ficaria, né? se declarando para alguém e não tendo aquela pessoa no fim mas o Sejoon apareceu surpreendendo a todos e convidando ela logo de cara para o paraíso porque como ela foi muito gentil com ele logo que ele chegou ele se encantou por ela de cara entendeu? então até foi um momento engraçado e feliz para todo mundo na ilha porque todos os meninos ficaram felizes por ela ter sido convidada bateram palmas e a gente ficou muito apaixonada por esse casal porque o Sejoon é um homem perfeito e até os 45 do segundo tempo a gente não sabia quem que ela ia escolher porque eles tiveram o date no paraíso foi muito fofo foi muito bonitinho eles tiveram uma ligação bem legal só que a So ainda estava confusa com quem que ela escolheria se ela escolheria o Yung Jail ou se ela dava uma chance às investidas do Sejoon e graças a Deus no final das contas ela também fez que nem a So, que escolheu um cara que gostava dela de fato que é o Sejoon eles saíram juntinhos da ilha deixando todo mundo feliz e deixou também todo mundo se perguntando qual seria o status do relacionamento dos dois aqui fora e gente sim eles ainda estão juntos e a gente descobriu por um post no Instagram do Sejoon ele postou uma foto dos dois foi um review for um muito fofo dos dois abraçadinhos depois ela cumpriu a promessa de visitar ele lá na alfaiataria dele muito bonitinho gente o Sejoon e o Jongo mostrando que às vezes os bons moços dos melhores amigos né, os bonzinhos vencem no final chegam em primeiro lugar agora a gente vai falar sobre o casal que eu acho que era a pergunta de toda a internet porque eram os mais discretos pós-programa chegando né a fazer com que o público até pensasse que eles não tinham ficado juntos pós-ilha estamos falando aí da nossa Miss Coreia Sejoon e do Jung Jae que foi um dos protagonistas dos três primeiros episódios ele protagonizou ali um quadrado amoroso assim tipo tinham três meninas gostando dele depois eu acho que esse foco foi pro Jin Yang e tal ele era um cara que se parecia muito solista e tudo mais a galera ficou com um pouco de pé atrás dele pela forma como ele lidou com a declaração de sentimentos da So Yi né porque a princípio eles se gostavam muito como pessoa eram coleguinhas e a partir do momento que ela quis mostrar pra ele que ela também tinha interesse romântico nele ele ficou meio assim tratando ela meio mal se esquivando demais e a galera não gostou muito disso mas não dá pra negar que desde que ele foi com a So 1 pro seu primeiro paraíso ele de cara já se interessou por ela já ficaram muito enamorados um do outro eram as duas pessoas mais velhas da ilha acho que eles tiveram uma conexão ali logo de cara os dois gostavam da cor azul e tudo mais eu acho que fisicamente eles se atraíram também tiveram bons papos a idade batia tanto que eles não conseguiram recriar essa mágica com mais ninguém ele tentou escolher uma pessoa que não escolheria ele no paraíso pra poder ficar com ela na ilha ela acabou tentando ir com o Rambin mas ela descobriu que ele era muito novo ali ela não conseguiu também ter outra conexão com mais ninguém então apesar da gente ter essa salvação da fama como o Hyunjin lidou com seus sentimentos na ilha não dava pra negar que os dois realmente tinham se gostado logo de cara só que tava aqueles mistérios até quando eles tiveram a reunion agora pra rever os episódios eles não deram nada pra gente nenhum indício nada não deixaram escapar nada igual a surga e o jungu mas aí gente encontraram eles em seul ontem tendo um date as pessoas acreditavam que eles não estavam juntos mas muitas pessoas acreditavam que o contrário que eles estavam juntos no final das contas porque eles só postavam coisas um do outro nos stories quando repostavam coisas no programa e também nas postagens que eles faziam em seus instagrams eles colocavam ali um coraçãozinho azul todo mundo sabia que era a favorita deles então todo mundo tava fazendo a ligação mas a confirmação veio mesmo ontem em que fãs do programa captaram eles em um date por seul eles estavam caminhando juntos pela cidade comendo juntos em um restaurante inclusive até tiraram fotos com uma fã que postou encontro em suas redes sociais ou seja no final das contas absolutamente todos os casais que saíram juntos da ilha estão juntos até hoje estão mantendo seu relacionamento o que assim esmurra a primeira temporada que a gente não teve ninguém né nenhum casal ficou junto depois da ilha teve 100% a mais de aproveitamento dessa vez porque ninguém ficou junto na primeira temporada né então assim agora que a gente já falou pra vocês todos os casais que realmente eles saíram da ilha juntos permanecem juntos até hoje vou falar sobre alguns indícios que rolaram primeiro de Nyang Sur a galera a princípio jurava que eles tinham ficado juntos por causa de algumas fotos da surguin lá pra setembro outubro no alasca onde tinham várias polaroids que ela postou e uma dessas pessoas tava beijando um cachorrinho um doguinho e o perfil era idêntico ao do de Nyang todo mundo sabe que os dois tiveram uma química absurda no paraíso não dá pra negar mas né a gente já sabe que o desfecho não foi esse que ela na verdade escolheu o melhor homem e está com o homem certo bebendo café de graça e provavelmente comendo muffins gostosos como ela merece toda mulher merece um Django gente tendo um de Nyang e um Django pra escolher escolha Django outros indícios que talvez possam chocar vocês é de um casal um pouco inesperado um casal que não teve muitas interações na ilha que é Hanbin e Nadine ninguém imaginava que eles poderiam estar juntos aqui só que tem vários indícios que pode ser que aqui fora eles tentaram uma aproximação um pouco maior até pela proximidade de idade que eles tinham talvez e o primeiro indício foi quando a Nadine postou em seus stories no instagram uma fotinha com alguém um homem misterioso festa de ano novo a cara dele tá com um emoji não dá pra saber quem é a pessoa mas quando a gente olha pra mão do cara ele tá com um anel e quando a gente foi olhar em outras fotos é o mesmo anel que o Hanbin usa então todo mundo já começou a pensar que eles poderiam estar juntos só com esse indício mas não tem só isso tem mais os dois postaram que eles estavam em uma estação diz que na mesma época e era a mesma estação ou seja eles provavelmente estavam juntos ali sendo como amigos ou como namorados não dá pra saber mas o que a galera tá especulando é que eles se aproximaram depois do reality show acabou outra galera também que tem aí uma na ideia que a Nadine terminou com alguém do reality e esse alguém talvez pudesse ser o Dong Wu né que é uma das primeiras pessoas que a Nadine demonstrou interesse eles foram juntos pro paraíso mas eu acho que quando eles descobriram que eles tinham 10 anos de diferença eles meio que ficaram um pouco assim não perseguiram mais aquele romance ali na ilha mas eles foram jantar juntos inclusive com o Jun Chico que foi participante da primeira temporada ali num group hang né num momento ali de grupo e entre amigos a galera falou sabe que talvez eles estivessem perseguindo alguma coisa aqui fora mas a gente não tá muito inscrita nessa teoria não na verdade a gente adoraria que na verdade Rambin e Nadine fossem alguma coisa porque a gente acha que esse casal apesar de inesperado seria babadeiro mas e aí gente esses são os indícios dos solteiros a gente acha que tá todo mundo solteiro aqui a gente não sabe o que tá acontecendo mas a gente tá muito feliz que todos os casais que saíram da ilha permanecem juntos até hoje comenta aqui qual foi seu casal preferido o que que você mais gostou qual que foi o maior indício aí pós ilha que você tá inscrito na teoria da conspiração fala pra gente ficou triste com alguma escolha de alguém comenta aí o que a gente quer saber vai ser que a gente tem seus sociais e é isso um beijo tchau aniooo sempre esquece sempre E aí